Chama, sem pena! Salve, rapa! Primeiramente, mano, já vou pedindo a vocês aí pra se inscrever no canal, mano. Você que tá chegando aí agora, já se inscreve no canal, mano, e deixa o like. Ó a popzinha como tá, mano. Tá sujo, hein, mano. É, rapaziada, me desculpe a não gravar esse vídeo, mano. Assim, vai ficar meio doido, tá ligado? É que um mano nosso aí caiu, e eu quero soltar esse vídeo aqui no canal, tá ligado? É, mas só que, assim, eu tava gravando um motovlog na hora que ele caiu, mas só que eu desisti de gravar esse vídeo, tá ligado? Eu desisti, eu disse, não, vou, não vou gravar mais, porque, assim, motovlog direto no canal é chato, tá ligado? Tipo, só grau, só grau, só grau. É bom trazer um negócio diferente, mano, entendeu? E eu vou começar a trazer umas coisas mais diferentes aí. É, tipo, eu tava gravando um motovlog, aí eu desisti, tá ligado? Eu não ia postar mais no canal. Aí na hora que eu desliguei a câmera, que eu parei a moto, mano. Vocês vão ver aí no vídeo aí. Assiste o vídeo até o final, tá ligado? Ó, Eduardo tá ali, ó, segura do grau. Não para dar grau, mano. Assim, enfim, tava dando grau, pá, tá ligado? Aí eu peguei e desliguei a câmera. Aí fiquei, aqui, bem aqui, bem aqui. Parei a moto, fiquei suave, tá ligado? Aí o mano pegou e falou. Aí, Juninho, me grava aí no grau. Aí eu, beleza, ó, o freio, ó, o freio. Aí ele pegou, né? Tá bom, tá bom, tá bom. E vocês vão ver aí no vídeo, mano. Assiste o vídeo até o final, não esquece. É, eu dizendo, ó, o freio, mano. Usou o freio, usou o freio. Beleza, beleza, beleza. Eu tô usando, né? Eu tô usando, tá bom. Aí eu parei a câmera, né? Para de ligar a moto. Ele vai me filmar. Aí eu, beleza. É, eu tava gravando, tá ligado? Mas só eu não sabia que ele ia cair, mano. Aí eu gravei com o celular, tá ligado? Vocês vão ver aí. Aí eu tava gravando. Deu aqui, ele caiu. Tá, eu peguei. Vai, vai, chama, chama. Chama sem pena, vó. Aí tá a queda, eu ri, rapaziada. Vocês vão ver no vídeo, mano. É, vocês assistem os vídeos até o final, que eu vou deixar a queda no final do vídeo, tá ligado? E vou deixar um trechinho aí na frente também, pra vocês se ligarem. Então é nóis, família. Assiste o vídeo até o final. E é nóis. Fui. Chama. Manda salve, tá gravando. Chama. E aí, rua do Gatacombo. Cê tá doido? Ixi, é embaçado. Tá passando a embreagem lá ali, ó. Só salvinho, pai. Matou. Ai, pai, para. Fechamos um zerinho, né, filho? Só não cadê dentro do buraco, né, mano? Não é delay, não, isso, não. Aí, a popzinha. Tá pegando a chave, hein, mano? Tá só pegando a base, ó. Ó, é... Tá levando já, é... Pro começo, chegou aqui, tava fazendo nada. Vai, tá levando já, pô. Tá pegando a base. Vai, Tico. Vai, Tico. Eita. Ave Maria. Fica louco, filho. Tudo sem filtro, ó. Tudo sem filtro. Ah, miséria, subiu, não. Tá com o pinhão, tá ligado, mano? É ruim quando tá com o pinhão assim. E quando tá quente, mano, é que não sobe mesmo, tá ligado? Matou. Miserable, ué. Ave Maria. Quando tá com o pinhão, mano. E quando tá quente, é foda. Mas sobe, tá ligado? Só base. Senão, não sobe, não. Alvo, velho. Bora, bora, bora. Só porque eu tô gravando. Cadê? Vamos, só porque eu tô filmando. Tô, vamos. O xiu, meu. Pronto. Já não tô com o pinhão. Ô. Chama. Seu filtro, né? Ai, pai, para. Ó, ó, ó. Eita. Atopilou a mulher. Ave Maria. Cê tá doida. Ó, tem que cair, ó. Só treinar, só treinar, velho. Não desistir, não. Vai, chama. Eita, se ligou. Filma. É, diz que ela é doida. Eita, vai? Valeu, valeu, valeu. É, diz que ela é doida. No é doida. Ô, filha. Ó, filha. o grau, vai! Chama, sem pena! Ave Maria! Chama, sem pena! Ave Maria! Então, rapaziada, vocês viram aí, né, mano? Como foi a queda, foi muito engraçada, rapaziada. Foi muito engraçada. Nesse dia, mano, nesse dia, caiu três pessoas, tá ligado? Foi o mano Denis, caiu de manhã. Ó, pra entrar aqui os pedacinhos. Só queda, só queda, mano, ó. Ó, ó, se liga. Três queda, mano, nesse dia. O Eto caiu também. O Eto caiu no zerinho. O Denis caiu também. E o Manotico caiu também. E você me pergunta, Juninho, já caiu no grau? Rapaziada, a gente vai agora não cair, mano. A gente vai agora não cair. Tô só esperando minha hora, né, mano, chegar. Que não chegue, né? Mas se chegar, é o que a gente espera, né, mano? Tamo dando grau pra isso, né, mano? Quem dá grau sabe, né? Qualquer momento pode cair. Os profissionais caem, né? Imagina nós. Então é isso, família. Vocês viram o vídeo aí, ficou um pouco resenha, mano, da queda. Até hoje eu não aguento, rapaziada. Esse vídeo estourou, mano. Tá estourado, hein? Então é nóis, família. Até o próximo vídeo. Quem não é inscrito aí no canal, mano, se inscreve, deixa o like. E é nóis, família. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.